É trevo de quatro folhas A manhã de domingo à toa Como essa raiva e boa Um pedaço de sonho que faz Meu querer acordar pra vida Ai, ai, ai Tudo que tem esse abraço Casa se desce de bater asas Me leva contigo pra vaciar Eu juro afeto e paz vão te faltar Ai, ai, ai Ah, eu só quero o leve da vida pra te levar E o tempo para Ah, é a sorte de levar a hora pra vaciar Pra cá e pra lá, pra lá e pra cá Vocês! É trevo de quatro folhas Esta é manhã de domingo à toa Conversa raro e boa Um pedaço de sonho que faz Meu querer acordar pra vida Ai, ai, ai Ah, tu que tem esse abraço Casa se desce de bater asas Me leva contigo pra vaciar Eu juro afeto e paz vão te faltar Ai, ai, ai Ah, eu só quero o leve da vida pra te levar E o tempo para Ah, é a sorte de levar a hora pra vaciar Pra cá e pra lá, pra lá e pra cá Pra cá e pra lá, pra lá e pra cá Quando o ar É trevo de quatro folhas E o tempo para Ah, é a sorte de levar a hora pra vaciar Ah, eu só quero o leve da vida pra te levar Amém. Amém.